Marmelada de banana Sítio do pica-pau amarelo Boneca de pano é gente A luz de milho é gente O sol nascente é tão belo Sítio do pica-pau amarelo Sítio do pica-pau amarelo Tudo começou com uma estranha criatura cascuda E com a caca, que enviou seus agentes XB1 e XB2 Para o arraial dos tucanos Pensando que o tal cascudo era um ser do outro planeta Vamos detê-lo Hora de contato imediato, XB2 Eu vou subir nessa pedrona aqui Para ver se enxergo melhor Mas a criatura encontrou a Emília E a Marquesa inventou logo um nome para o grandalhão Fofim Seu nome agora é Fofim Porque você é fofo e também... Fofo? Eu? Emília! A cuca enfeiteçou o Fofim E fez o cascudo atacar o sítio Emília! Ele não está para conversa não, Emília Você é minha amiga Eu above o que sou Mas o adorável Abominável Acabou fazendo as pazes com a cambadinha O XB1 e o XB2 Conseguiram capturar o Fofim Os pica-paus salvaram o grandão com a ajuda do saci Pica-pau! Sim, terráqueos! Os nossos irmãos de outras galáquias... O barão Deu uma de amigo dos ETs Para arrancar dinheiro dos tucanos Minerva Atacou de alienígena Mas o disco voador deles Murchou Um balão! E o circo chegou no arraial O Fofim foi ao espetáculo disfarçado Para não assustar o povo E acabou virando herói Fofim foi embora com a trupe Tchau, tchau! Acabou-se o que era doce Quem comeu arregalou-se E acabou nada, Tia Anastácia Ainda tem muitas aventuras vindo por aí Isso é verdade Entrou por uma porta Saiu pela outra E quem quiser que conte outra Ih, o escondão está emocionado Ai, está assim, está aí Sai, não, 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 não Não, 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 não Voltamos ao normal Vocês querem ouvir uma história? Queremos, queremos Estão todos prontos? A história que eu vou contar É uma das muitas lendas De um mito da nossa terra O nome dele é Macunaíma Um herói dos índios Que viveram na Amazônia Amazônia? Então, a história da mata Isso mesmo, Narizinho É a história da árvore do mundo Ai, dona Bento E o que dá nesta árvore do mundo? Ai, mundo! A história nem começou Ela já abriu essa torneirinha em diasneiras Amor, deixa essa marquesa pra lá, né? Conta logo a história Macunaíma e seus quatro irmãos Viviam tempos difíceis Na terra não nasciam frutos E eles não tinham comida pra todos Mas acolher a cotia que já foi gente Não passava fome Ela comia os frutos do vasacá A árvore do mundo Que vivia repleta de todas as variedades de frutas Banana, laranja, cajus Uma árvore Uma árvore tuti-fruti Batatau Macunaíma e seus irmãos Descobriram a árvore do mundo Só que não tiveram paciência Pra esperar que os frutos amadurecessem E resolveram cortar o tronco do vasacá A cotia avisou que eles não podiam fazer isso Mas os índios não lhe deram ouvidos Assim que a árvore do mundo caiu Um temporal desabou e inundou tudo A terra tremeu E do chão brotou o monte Roraima Que na linguagem dos índios Quer dizer verde grande As sementes do vasacá Caíram pro norte E nasceram várias árvores frutíferas Macunaíma e seus irmãos Subiram nas árvores E ficaram lá até a água baixar Mas quando a água baixou O sol esquentou muito Veio fogo E queimou tudo Macunaíma fez novos homens de cera Mas eles derreteram com o calor do sol Macunaíma então fez homens de barro O sol cozinhou o barro E eles ficaram duros Macunaíma então Os transformou em gente Essa é uma das muitas lendas Que explicam a origem das coisas Para os índios E falam do respeito à natureza Macunaíma e seus irmãos Se deram mal Porque não ouviram o aviso da cutia Quiseram logo comer todas as frutas E acabaram destruindo a árvore do mundo O homem é um eterno insatisfeito Muitas vezes Essa insatisfação provoca prejuízo sim Mas também ela nos leva a fazer coisas novas É aí que entra a ciência Ela pode ajudar o homem a intervir na natureza E mudar as coisas para melhor Oh, melhor? Macunaíma e seus irmãos só fizeram burradas E essa confusionice toda Foi só porque as ideias dele Eram para lá de bobocas Mas se euzinha fosse mudar tudinho o que está errado nesta natureza O mundo ia ser muitíssimo melhor Assim ia Ia ser diferente sim Tudo de cabeça para baixo Ou pior Sem pé nem cabeça Ai, nada disso Tudo teria quantos pés e quantas cabeças fossem necessários Para serem perfeitos Eu vou reformar Reformadamente Esta tal natureza desnaturada Vai, mas vai amanhã, Emília Agora já são horas Todos para a cama E sonhem com o mundo melhor Boa noite, Dora Bicó Boa noite, Emília Boa noite, meus queridos Boa noite, minha Boa noite, Bicó Boa noite, boa noite Boa noite, Dora Bicó Boa noite, Bicó Boa noite, Bicó Solte, vermelha Solte, me dá Me dá Não briguem, meninos Tem bolinho de chuva para todos Acabou a água Nem deu para tomar banho Ai, Pedrinho Que desculpa mais esfarrapada Tu disse a preguiça de tomar banho Banho nunca foi o forte do Pedrinho mesmo Olha quem fala Nunca tomou banho Eu juro, vó Acabou a água Que estranho Será que há algum problema no encanamento? Bem, esta hipótese é bem plausível Deve ser algum problema no encanamento mesmo O poço está sempre tão cheio de água Não tem água Não tem água, tia Não tem água no poço, Cé Cabreiro Água de vestagem Não é louco Não é vestagem não, tia Anastácia Não tem água mesmo Esquia Isso não dá nem para moer os bicos das galinhas Então as galinhas vai ter de ficar de bico seco mesmo Não tem água nem mesmo Com o bar de boiar Ah, meu São Jorge Meu Deus A água do sítio está acabando Ah, estoque da vendinha acaba toda Se Elia não tem o que vender A dinheirinha não entra O senhor é que não quis pagar o preço Que os agricultores cobraram pela colheita, seu Enix Aí, olha só no que deu Sem chuchu, não tem tutu Muito alta a preço dessas agricultoras Muito alta Elas pensam o que? Que a dinheirinha de Elia nasce do árvore Nós vai procurar outras agricultoras Desculpa, Lá Mas me parece que o amigo vai ter uma certa dificuldade Em conseguir o que precisa Elia compra sempre mercadoria mais barata Por quê? Porque nós não vai comprar agora, padre Porque a água acabou, bom de Deus E sem água não tem colheita Ah, os fiéis não se cansam de rezar A pedir que a chuva volte a molhar a terrinha Ah, por ela Ah, o meu receptor sensível para o vial Sabe o gozar Tirar com cem por cento de precisão Quando irá chover Ah, e pra que saber quando vai chover ou não? Eu não preciso beber água Não preciso Toma a manha Chuva só serve mesmo para prender a gente em casa A chuva que enche os reservatórios de água E essa água que a gente bebe E deixa de ser egoísta porque ninguém consegue viver sem água E é a chuva que molha as plantas e que nós e os outros animais comemos, bebê E aí, responde, chove ou não chove? Infelizmente estamos enfrentando uma estiagem como há muito tempo não acontecia Meu receptor indica que não choverá nessa região tão cedo A temperatura do planeta está mudando, Pedrinho Nesta época do ano não era para estar tão quente É o efeito estufa Desse jeito até mesmo os meus carocinhos vão acabar estourando e virando pipoca Ah, não pare de reclamar E morde-se abalando com essa papelada inútil Inútil é esse seu apêndice olfativo, Marquesa Pois fique sabendo que o que você chama de papelada Na verdade é uma pesquisa importantíssima Trata-se de minhas anotações Com o conteúdo da fórmula da pílula Trata-se de minhas anotações E quem precisa de uma pílula de um tamanho de um prato? A pílula Trata-se de minhas anotações Trata-se de minhas anotações Trata-se de minhas anotações Pretende resolver um problema que assola a humanidade A fome? Agora, se me dá licença Eu tenho muito o que fazer Com licença, com licença Para, com licença, eu disse Não, 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 não Não, 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 não Quando eu cheguei aqui eu tenho apoio Não! 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 Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Agora, não! Agora, não! Agora, não! Não, não, não! Não! Chamei as piranhas para proteger as minhas águas. Bicho tem que matar a sede. Piranha morte que entra no rio e não deixa beber. O rio tá secando. Os animais não podem beber o pouco de água que restam. Se bicho não beber água, morre! E se a água acabar, onde eu e os meus peixes vamos viver? Eu tenho o orgulho de apresentar a pílula Prato Feito Saabu Goza. As pílulas são um complexo vitamínico que suprem as necessidades de alimentação de uma pessoa durante um dia inteiro. Que maravilha, Visconde! Isso é uma revolução! Eu não sei não, dona Bento. Se essas pirulinhas aqui enchem a barriga, o que vai ser dos meus quitutes? Do meu bolinho de chuva? Do meu feijãozinho puxadinho no aio? Falou muito bem falado, Tia Mastácia! Se o prato desta tal pílula aqui já vem feito, não há mais nada para fazer com elas! Um hora, pílulas! Você só está falando isso porque, como de mentirinha, essa barriguinha aqui está sempre cheia de macelo! Ah, gente, vamos experimentar a pílula! Coragem! Não, não, não! Nem vem que não tem pedrinho! Pílulas para mim já chegam aquelas do doutor cara de coruja que, por sinal, tinham um gosto horrível de barriga de sapo! Então, o que me dizem? É, de barriga cheia eu até estou, mas gostei horrível, Visconde! Ai, viu? Eu disse, eu disse! Visconde, a pílula pode até alimentar, mas ela não substitui o prazer que sentimos com uma boa comida, nem a alegria que a gente tem quando se senta à mesa para uma refeição! Bem, quanto à alegria que se tem durante a refeição, nada posso fazer! Ah, mas eu posso alterar a fórmula! E impressionar de maneira positiva as papilas gustativas! Preciso me voltar para os tubos de ensaio! Com licença! Opa! O velhote saiu! Tá na hora, tá na hora! Tá na hora de se aprontar! Nossa, tá na hora de se aprontar! Hum, sopa! Vou ter que acabar com a sopa do tio Barnabé. Hum! Sopa! Vou ter que acabar com a sopa do tio Barnabé. A minha sopa virou água, rapaz, que bão. Carapuça. Oh, me doidou, velhote? Nunca vi ninguém ficar contente com a sopa virando água. Ah, quer dizer então que é obra sua, seu saci? Pois você fica sabendo que você me fez um grande favor, é? Sabe por quê? Porque por enquanto, comida não vai matar, não. Agora? Água. Eu não sei se vai demorar muito pra chover, não. Eu acho que vai demorar muito mesmo. Ih, o caipora sempre sabe quando vai chover. Vou perguntar pra ele. Sem água não dá pra ficar, não. Papai! Recebi, recebi uma carta de meu nobre colega, Dr. Frank Einstein, com quem me correspondo com frequência para discutir as questões da pílula prato feito sabungosa. E pela sua cara já vi que a carta tem boas notícias. Sim, Dona Benta, boas não, ótimas, excelentes, sensacionais. Dona Benta, está para começar o Fórum do Mundo Perfeito. Fórum do Mundo Perfeito? O que é isso? Ah, Pedrinho, o Fórum deve ser um lugar onde as pessoas vão para jogar tudo fora. Não, Emília. Fórum quer dizer centro de atividades. Este evento vai reunir pessoas do mundo inteiro para discutir os problemas da humanidade. Que iniciativa formidável. É, se tudo fosse organizado como é aqui no sítio, esse mundo seria o muito do perfeito, isso sim. Ah, o Dr. Frank Einstein me convida para apresentar a pílula prato feito sabungosa no Fórum. Ai, me escondam e eu sim a pouco com você. Porque quando eu falar lá no Fosfora Fórum que das minhas ideias para reformar a natureza, todos vão aplaudir de pé, de mão, de joelho, de cabeça, de... Não, 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 não. O Fórum é um encontro onde todos os grandes cientistas e pensadores do mundo se reúnem para apresentar seu projeto para melhorar o mundo. Não é lugar para bonecas. Ah, não eu, Sabichão. E para sabugos de milho, hein? Não, 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 não. O Dr. Frank Einstein não sabe que eu sou um sabugo de milho? Talvez os participantes do Fórum se decepcionem quando descobrirem... Ai, que bobagem, Visconde. Você tem ideias brilhantes. Quando eles o ouvirem, nem vão ligar se você é sabugo ou gente. Então, dona Benta, a senhora acha que eu posso me inscrever no Fórum? Naturalmente. Ô, Luba, eu também quero ir. É, eu também vou. Vó, alto lá. Vocês não podem ir sozinhos num Fórum Internacional. Ah, vó, deixa a gente ir para dar uma força para o Visconde. Deixa, vai, por favor. Era só o que faltava. Uma boneca, duas crianças e um sabugo sorte aí nesse mundão. Eu, uma abinóia, já não tenho mais o menor interesse nesse faro, 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 farofódromo. É, fórum, Marquesa. E acredite, esta é uma grande oportunidade de nós ajudarmos o mundo a cumprir com as oito metas do milênium. Oito metas do milênium? Nunca ouvi falar nisso. São tentativas para resolver problemas como a fome, a miséria, as doenças, a necessidade de dar educação às pessoas, cuidar do meio ambiente. Ah, do meio ambiente. Por que não cuidar algo do ambiente inteiro, dona Benta? Que preguiça! Ai, fecha essa torneirinha em dias negras, Emília. Meio ambiente não é metade, é tudo. Eu acho que para isso seria preciso no fórum a dona Benta encerrar bodes de Oliveira. Eu? Claro, vó, você não é tão sábia. Então, e é lento mais se você for, todo mundo pode ir. Ah, eu não sei, meus queridos. E o sítio vai ficar aqui sozinho? Quem vai tomar conta? O Zé Cabreira e o Zé Catatú tomam conta. Ah, vó, deixa. Está bem. Vocês venceram. Vamos todos ao fórum. O que é isso? Resolveu se disfarçar de palhaço? Ó, chefinho, o circo já foi embora. Mais respeito, Minerva. Eu estava no meio do banho, a água acabou. Não deu tempo nem de tirar o shampoo. E não vai tirar tão cedo, não é? Eu não te contei, não. É que acabou a água em todo o arraial. E por que você não me avisou? Quero que tome providências agora quanto a isso. Você não pode, não. O que eu posso fazer, chefinho? Se vira. Faz a dança da chuva, a dança da cachoeira, a dança do chuveiro ou... Ou alternativas mais viáveis. Tá, chefinho? Usa seu charme e vai arranjar um balde d'água na delegacia. Surita Minerva, surpresa. Como você está cheiroso, delegado. Eu? Mas eu nem tomei banho ainda. Eu só fico cheiroso depois do banho. O tigre vence o macaco. Que vence a aranha. Que vence a formiga. Mas nenhum deles vence o gambá fedido. Ah, mas o delegado não precisa de perfumaria. Um homem guerreiro como você exala um cheiro natural, um aroma másculo. Se a senhorita está achando bom agora, imagina depois que a minha mãezinha trouxer a aguinha para o meu banho. Ah, a sua mamãezinha vai trazer a aguinha? E eu que tinha pensado que tinha acabado toda a aguinha do arraial. Mas acabou. É a aguinha da... Da igreja, da igreja, delegado. Da igreja tem água que eu sei. Se a senhora quiser passar aqui mais tarde para... Ué, cadê ela? A mulher é como o sabonete. Às vezes ela é cheirosa, outras vezes escorrega das mãos. Bonito isso, hein, Xing? É um provérbio chinês, é? Não, não. Lino, para-choque do caminhão. Para-choque. Olá. Ah, dona Camara, sabe que é muito fofo? Quer dizer, muito bem informada. Eu queria saber se é verdade o que vocês estão dizendo. O quê? Que tem água na igreja? Tem muita água benta na igreja, dona Milda? Olha, trouxe umas vasilhas, né? Vou encher de água benta. Me dá uma. O meu filhinho, quer dizer, a delegacia também é um local público. E está sem água. Não dá nada, não, dona Milda. Só que você arruma, por favor. Paulo, mas que servilho é esse que as senhoras estão a promover diante de minha paróquia? Bom dia, seu padre. Sabe o que é? Estou precisando de água benta, né? Preciso purificar meu corpo, meu espírito, padre. Padre, a delegacia também precisa ser benzida. Lá circulam muitos criminosos e eu preciso limpar o ambiente, assim, dos maus pensamentos, dos maus odores. E eu certamente nasci ontem. Pensam que eu não sei de vossa intenção de abastecer suas casas com a água da pia batismal. Pois que seja, vai. Vai, podem entrar. Obrigada. Benção. Poupe o vosso latim, senhorita Minerva. A água da casa de Deus está liberada. Fazer o quê? Ah, sim, obrigada. Pois. Não esqueçam dos dicionários. Vamos precisar dele pra poder nos comunicar. É, e também não esquece dos casacos. É, eu não quero a minha cambadinha pegando friagem nem caindo doente. E a Marquesa? Não vai levar sua canastrinha? Bem, eu já vou logo avisando que não terei tempo para carregar nada para a boneca. Quem disse que eu quero viajar? Conta outra emília. Não, não, não. Conto só essa mesmo, Narizinho. Eu, Marquesa de Rabicó, não vou a fósforo nenhum. No sítio, eu não arredo o pé.